Nós estamos em Ponte Lima para viver exatamente a edição das Feiras Novas 2024. É apelidada como sendo a Romaria de Noite e de Dia, portanto, e o que nós temos para oferecer ao público em geral. É uma festa preparada por todos os limianos, por um conjunto também de pessoas que vêm de fora. Temos cerca de 400 ocupantes do terrado que também proporcionam um conjunto de serviços associados àquilo que é o comércio e os equipamentos locais, com um programa muito rico e diversificado, que começou ontem com a arruada de concertinas e com a abertura de iluminação e terminará na segunda-feira com os atos religiosos, portanto, dedicados à nossa padroeira, à nossa Senhora das Dores. Hoje já começam as naturais e habituais bandas a atuar no nosso Praça de Camões. Temos também pela primeira vez o Festival de Gaitas, um instrumento bastante antigo, que conta com uma banda de rirron e duas, uma de Ponte Lima e outra de Viana do Castelo. Depois, na sexta-feira, há aqui também momentos dedicados ao fado, às tunas e é uma das questões mais típicas das feiras novas, que tem a ver com os cantaços ao desafio e com a concertina, que é o evento dos Amigos do Cachadinho, uma figura ímpar aqui no contexto das feiras novas e em Ponte Lima. No sábado temos uma componente muito forte dedicada ao mundo do agropecuário, com a realização dos concursos pecuários, logo pela manhã, com raças de bovinos, albinos, até de galinhas também, todas representadas. Da parte da tarde teremos no mesmo espaço dedicado a uma raça milenar de cabalo, que é o garrano. Da parte da tarde temos um dos momentos mais altos da festa, que é o cortejo etnográfico, onde as juntas de freguesia participam com quadros eventos, representando aquilo que são as suas atividades e tudo aquilo que são, no fundo, os usos, costumes e tradições. Costuma ser um momento em que a vila atinge o auge em termos de pessoas. Depois segue-se as rusgas de uma forma informal, não como ontem, em que vão estar a tocar em cada canto, cada esquina, cada larga, cada rua, portanto, no meio de uma multidão imensa que ao sábado costuma a correr a Ponte Lima, terminando o programa com o fogo de artifício e depois tudo aquilo que é, naturalmente, as músicas nos bares e na Expo Lima. No domingo temos a concentração dos bombos ao meio-dia, um quarto no Largo Camões, o momento em que a vila parece querer rebentar com o barulho de todos os grupos que ali ocorrem. Segue-se o cortejo histórico sobre figuras e momentos e episódios de Ponte Lima, portanto uma viagem à história da nossa terra. Depois a tourada, finalizamos a parte de início, princípio da noite que o festival conceliu de folclore, dividido em dois palcos e mais uma grande sessão do fogo de artifício, que será a última e a mais espetacular. Na segunda-feira, como lhe disse, então temos a parte da missa durante a manhã, à tarde com a procissão e depois terminamos com a despedida das bandas no Largo Camões mais uma vez e com a verbena a atuar durante a noite para os resistentes ainda. Sem dúvida alguma que o cortejo etnográfico é um dos momentos mais altos e temos dois convidados de honra, que é o nosso Fernando Pimenta e o treinador, sempre duas figuras indissociáveis, que é o Eli Lucas. Foi uma opção da Câmara, o convidado é sempre feito, o convite é sempre feito pelo Sr. Presidente da Câmara de Ponte Lima e achámos por bem convidá-los, porque são figuras ímpares no nosso concelho, que acabam por enaltecer aquilo que é os valores também da nossa cultura, do desporto e representam Ponte Lima e Portugal, além fronteiras, portanto são sempre figuras de topo, independentemente dos resultados que consigam, eles já chegaram ao Olimpo, não é? Portanto, e há que saber reconhecer também nos momentos mais difíceis. Nós costumamos avançar sempre um número que ronda os cerca de 600 mil visitantes. Esse número acaba por ser sempre excedido, não é? Mas nós também não conseguimos, não temos feito contagens, obviamente, sobre o número de pessoas efetivo que vem a Ponte Lima. O que podemos dizer-vos é que, a julgar também pela amostra de ontem, que vai ser uma enchente e não haverá muito espaço para as pessoas terem, um espaço muito livre para circularem, mas temos tudo preparado do ponto de vista da segurança, do ponto de vista da prestação de socorro, com um posto de comando, com os meios pré-posicionados, para promover aquilo que é a segurança dentro de um evento como este, de uma dimensão que muita gente desconhece e tudo pronto para que corra bem e é isso que nós esperamos, é que as pessoas venham imbuídas no espírito de diversão, imbuídas no espírito de partilhar ou, no fundo, viver aquilo que é a nossa identidade e que sejam, no fundo, felizes ao estarem aqui em Ponte Lima.